Vemos passar o dia aqui hoje nessa chacra Dentro da cidade, tudo lindo Agora nós estamos indo aqui para o Palmeiras do Lago Né, Maria? Passar o dia nessa chacra linda, 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 linda Agora nós estamos indo para acolá, caçar uma beira de rio Para acampar Passar o dia todo lá O negócio aqui Aproveitar, gente, que faz dia que eu não posto nada E aí eu não sou convidado para entrar aqui na cidade mesmo Mostrar para vocês A Maria está animada Carvalho Passa por debaixo E aí, Maria, não é para aí não Aqui? Não, aqui para o pai o quê? Vamos esperar mamar no teu pai? Não Vamos por aqui, ó Olha a bosta aí da vaca Olha que diazão Oi, tia Só para pegar para você Está acampou ainda Não abre o cabelo Vai, tia estava voando o cabelo Cabelo Deixa eu cuidar, né? Porque é o meu natural Ai, cabelo Por favor Aqui o peixe que nós trouxemos Milão para minha bebe Inaugurar essa taba aqui Também carne Tem um bebe ali dentro Ele tá, a minha irmã eu tô fome, né? O meu pai é um negócio Tchau, tchau. Tchau, tchau.